O que garante a solidez de uma empresa? O que faz com que ela perdure por mais de um século em um mercado cada vez mais competitivo? Aqui na Klabin, nós acreditamos que uma das respostas para essas perguntas está na força do nosso modelo de negócios. Integrado, flexível e diversificado. Mas na prática, o que isso significa? O processo produtivo da Klabin é totalmente integrado. Tudo começa nas nossas florestas cultivadas. De onde sai a madeira que é transformada em celulose própria. A celulose, por sua vez, é convertida em papéis de diferentes tipos. E estes papéis se transformam em embalagens para diversos usos. A Klabin é a única empresa brasileira a vender três tipos de celulose. Celulose fibra curta, celulose fibra longa e fluff. E o fluff é um produto de alto valor agregado porque ele se direciona ao mercado de nicho. A integração é uma das principais vantagens competitivas da Klabin. Porque a nossa produção começa na floresta, passa pelo papel e vai até o produto final, que são as embalagens. Uma das principais vantagens competitivas da Klabin é o seu custo caixa ser um dos menores do mundo. A integração da produção nos leva ao segundo pilar desse modelo que diferencia a Klabin, a diversificação. Temos uma vasta linha de soluções sustentáveis em celulose, fibra longa, curta e fluff, papéis para embalagens e embalagens de papel. Esse portfólio diverso nos permite gerar valor aos acionistas em diferentes cenários econômicos e com uma vantagem extra. São produtos com aplicações em diferentes segmentos, como construção civil, indústria de alimentos, varejo, no e-commerce e muito, mas muito mais. Quando a gente fala em diversificação, a Klabin produz uma ampla gama de produtos e isso traz uma grande exposição a segmentos de primeira necessidade, que reduz a volatilidade e aumenta a resiliência dos nossos resultados. E a flexibilidade? A Klabin privilegia mercado, sejam nacionais ou internacionais, a depender do cenário econômico do Brasil e do mundo. A gente tem a flexibilidade de venda entre geografias, então a gente pode escolher vender no Brasil ou a gente pode escolher vender em outras regiões. E a gente tem a flexibilidade entre os negócios, na conversão. Então, no papel, a gente pode escolher vender para terceiros ou a gente pode converter em embalagem, seja papelão do lado, seja sacos industriais. Então, dependendo do cenário econômico brasileiro, se a economia no Brasil estiver mais aquecida, a gente pode escolher converter mais papel em embalagem. Se a economia no Brasil estiver menos aquecida, a gente pode escolher vender mais para terceiros. Essa flexibilidade permite com que a Klabin tenha resultados sólidos independente do cenário econômico. Em 2023, nós tivemos condições bastante desafiadoras no mercado de Kraft Line. Com isso, a Klabin optou por converter mais papéis em papelão do lado, otimizando o seu resultado. Mas é claro que existe um quarto elemento muito importante, a sustentabilidade. A Klabin é uma grande produtora de embalagens sustentáveis que são substitutos ao plástico de uso único. A Klabin não abre mão de aliar crescimento ao cuidado com o meio ambiente. Ou seja, investir na Klabin é mais do que investir em um modelo de negócio resiliente. É também uma oportunidade de investir em um futuro mais sustentável. Quer saber mais? Acompanhe nossos conteúdos!